Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal do Might Tô trazendo pra vocês um vídeo diferente hoje aí, que é um... Tô fazendo uma dungeon aí no New World, né? Que é aquele game da Amazon que lançou há algum tempo Eu tenho jogado até bastante ele Nas minhas horas vagas E é um game que tem muita coisa pra fazer, né? Assim, em termos de... Craftar coisas pra vender, pra conseguir dinheiro, pra comprar itens melhores Ou até craftar itens melhores É um sistema de economia bem legal no jogo E também tem as dungeons, né? No caso aí, eu tava fazendo uma dungeon que é a primeira que você vai fazer na campanha do jogo Que é... essa aí é nível 25 de dificuldade, né? Eu já tava, né? Nível 29 Essa primeira não é tão difícil É a única que eu fiz, mas... Mesmo na primeira vez Eu senti um pouco mais dificuldade porque eu tava nível 23 a primeira vez que eu fiz Então, aí, normalmente os hits dos inimigos dói bastante, mas... Enfim... Então eu tô trazendo pra vocês aí no dia que eu joguei aí Eu só gravei, não fiz... Não fiquei comentando por cima, né? Mas eu tô trazendo esse vídeo pra vocês também pra falar um pouco aí Eu sei que... é... os próximos dias eu devo... o canal deve ficar bem mais parado do que tá É... eu vou tentar trazer pra vocês aí alguma coisa da... que eu vou viajar, né? Eu vou... eu vou viajar pra fora do Brasil E vou ficar aí uns dias fora, então eu vou tentar trazer uns vlogs pra vocês dos lugares onde eu estiver A gente vai pra França, eu vou fazer um tour pela França Eu vou também na Suíça Em algumas cidades E na medida do possível, né? Eu vou trazendo pra vocês aí uns vlogs lá, mostrando um pouquinho, né? Quem quiser também me acompanha no... no... no Instagram Eu devo fazer alguns stories lá também É... no meio da viagem, né? Enquanto eu tô lá, em algum lugar eu vou... lá trazendo pra vocês E... é isso, né? É... realmente... Esses últimos dias aí o canal tem ficado... Sem muito conteúdo É... é desânimo É falta de... é... é mais desânimo Também falta de tempo É... muita coisa que... calhou, né? Também tinha viagem, então muita coisa dá viagem pra resolver Porque... uma viagem assim pra fora Sempre tem muita coisa E principalmente na pandemia Muito documento pra preencher Pra pedir autorização disso, autorização daquilo Então não é... não é tão fácil, né? Mas... é... Eu tava precisando... eu e minha esposa a gente tá precisando... Dar uma viajada... não é o melhor momento, né? Tanto pelo... pelo custo do... do euro em si E tanto porque tá na pandemia, mas... É... a gente também ia acabar perdendo as passagens As passagens que a gente já tinha comprado há muito tempo E foi postergando, 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 né? Então... enfim... Então era isso, galera É... é basicamente isso É... Quando eu voltar, eu vou editar uns vlogs e vou mostrar pra vocês, né? Porque a gente vai passar em muito lugar legal, né? Paris, Genebra, na Suíça. Talvez a gente vá pra Mônaco, né? Eu tenho várias cidades da França legais que a gente vai passar também. E a França tem muita história, né? Paris mesmo. A gente vai em Versalhes, no Palácio de Versalhes. E eu estive em Paris em 1997. Foi o ano que eu casei, né? Eu e minha esposa a gente ganhou uma viagem pela Europa, mas... Foram 15 dias que a gente esteve lá. Mas naquela época, cara, eu tinha 21 anos. Não tinha muito dinheiro. Eu e minha esposa a gente se sacrificou bastante assim na viagem. Porque a gente teve que comer muito McDonald's. Para economizar dinheiro, cara. Foi complicado, foi complicado. Mas não me arrependo e sou muito agradecido por essa viagem. E agora a gente vai numa condição um pouquinho melhor. É lógico que não é pra torrar dinheiro. Porque não tá dando pra torrar dinheiro, né? Mas também não vai precisar ficar comendo McDonald's todo dia, né? Então é isso, galera. Fiquem aí com o resto da... Da... Da dungeon aí. Pelo menos pra vocês conhecerem como é que funciona, né? Como vocês estão vendo ali, eu tô jogando com o martelão. É a arma que eu mais gostei de jogar por enquanto, né? Ela tem um DPS alto, né? Dá bastante dano. E a minha eu coloquei uma gema... É... Uma gema arcana. Ela tava dando dano de raio. Você pode ver que tem até uns rainhos saindo nela quando ele tá segurando na mão, né? O machadão ali, ele... Também... Eu tirava ele só de... Um caso de desespero ali, mas... Hoje mesmo eu só tô andando com... Um martelão nas costas e uma luva... É... Que solta... Também poderes de gelo e tal. Como secundária, né? Mas o martelão dá bastante conta que conforme você vai subindo de nível com ele, Você vai liberando, né? Uma árvore de habilidades dele que ajuda bastante ali... Nas habilidades especiais dele. Pode ver que eu tenho três especiais ali, ó. No Q, R e F, né? Cada um deles faz... Uma coisa diferente e tal. E... E pra dar dano em área é muito bom. Principalmente o F ali. Porque o F, quando ele bate o martelo no chão... Os inimigos que tiver no raio ali de atuação... Eles... É... Não todos, mas a maioria acaba caindo de cara no chão os inimigos. Então dá pra... Detonar bastante eles aí. Ah... As dungeons você pode fazer no máximo em cinco pessoas. Né? Não sei se as outras... É... Dungeons mais difíceis... Difíceis tem... É... Mais pessoas, mas... Eu achei pouco, cara. Achei pouco. No caso aí nós estamos em quatro, né? Mas se eu não me engano é cinco. O máximo é cinco. Mas tinha a galera ali... Com nível alto. Eu tava vinte e nove. Acho que tem um cara aí que é cinquenta. Outros trinta e poucos. Eu não lembro exatamente ali. Mas eu lembro que tinha uma galera... Uma galera boa aí. Tanto que não... A gente não teve muita dificuldade pra terminar a dungeon, não. Tá bom? Bem, acho que eu falei já o que tinha que falar. Então fiquem aí. Agora se divertindo aí... Vendo a... A dungeon aí até o final. Beleza? É... Desculpa pela falta de conteúdo. As coisas vão melhorar, se Deus quiser, aí. Com o lançamento do BF. Tô com muita fé que... Esse canal vai voltar a ser focado em BF. Assim... Vai ter mais... Vai ter jogos... Outros jogos, mas... Com certeza vai ter bastante gameplay de BF, né? Tá todo mundo muito hypado aí. Pelo menos as pessoas que eu converso. Eu sempre tenho os incrédulos e... Eu... É lógico. Pode flopar? Pode. Pode flopar. Pode ser que o jogo esteja tão bugado quanto eu tava na beta? Pode. Eu não vou falar que não. Não tenho como falar que não. Eu não tenho informações, né? De dentro da DICE pra saber. É... O que eu posso dizer é que... BF é uma franquia do meu coração. E eu torço muito, mas muito... Pra que esse jogo seja... Muito bom, cara. Eu tô... Tô torcendo. Torcendo mesmo de coração. Pra que a DICE consiga reverter... Toda a imagem ruim que ela teve aí... Nos últimos BFs aí... Por um monte de problema, né? Eu espero muito que... As coisas melhorem pra esse BF. E lógico que... Vai ter coisa que vai ter que ser consertada... Depois do lançamento. Pelo que eu tô vendo, a galera não curtiu muito os especialistas do jeito que estão. Então, a galera quer as classes de volta. É isso que não dá pra entender, né? Se muda, tá ruim. Se não muda, é a mesma coisa. É difícil, cara. Agradar a galera. Eu me coloco no lugar dos desenvolvedores, cara. É muito difícil. É muito difícil porque... Você fica ali. E agora? Eu agrado quem? Quem quer? Quem não quer? Né? Mas... Enfim. Vamos torcer. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. E... Paz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?